Sabe aquelas estratégias rápidas e práticas de marketing que você adora aplicar aí no seu dia a dia, na sua confeitaria? E que também pode servir como uma dica que vai melhorar na hora de você fazer as suas promoções e ofertar para o seu cliente? Hoje eu vou compartilhar com vocês como funciona a regra do 100. É uma dessas estratégias bem rápidas e práticas, eu tenho certeza que vai ser uma dica a mais aí para quem gosta de fazer promoções e que pode melhorar o quadro aí, o resultado dessas promoções também, na hora que você anuncia elas nas suas redes sociais. Quer aprender a importância e o porquê de utilizar a regra do 100 aí no seu negócio? Então continue comigo nesse vídeo até o final. Olá, eu sou a Angélica, esse é o Doce Renda na Cozinha, nosso canal de marketing e vendas voltado para a confeitaria. Se você está chegando agora no canal, já se inscreve e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. E se você gosta de estratégias assim rápidas e funcionais para o seu negócio, para a sua confeitaria, deixa o like nesse vídeo para eu saber que vocês estão gostando e poder preparar mais vídeos como esse. Bom, a regra do 100, primeiramente, ela tem esse nome porque o número base, o número de referência que a gente utiliza para poder montar todo o esquema dessa estratégia é justamente o número 100. E ela funciona da seguinte maneira, os produtos que são até 100 reais, na hora que você vai oferecer algum desconto, fazer uma promoção onde você ofereça algum desconto para o seu cliente, você precisa apresentar, ofertar esse desconto sempre colocando em porcentagem. Produtos de até 100 reais, na hora de você escrever o seu desconto mesmo, em vez de colocar em reais, tantos reais de desconto, você vai colocar sempre em porcentagem. Agora, já os produtos que são mais de 100 reais, a gente inverte esse quadro. E então, o desconto, ao invés de porcentagem, precisa sim ser o desconto em real, descrito ali em valor, em quantidade, em dinheiro. Acompanhe comigo esses dois exemplos para a gente entender melhor como funciona essa estratégia. A gente, então, tem aqui um exemplo de quatro bolos no pote que custam 20 reais. E eu vou oferecer um desconto para o meu cliente de 20%, o que seria, então, 4 reais de desconto. Se a gente escrever aqui no nosso quadro 20% ou 4 reais, o que parece mais atrativo para você? Os descontos são os mesmos, né? 20% de 20 reais são os mesmos 4 reais. Só que o cérebro da gente, ele está acostumado a buscar respostas rápidas. E a otimizar o nosso tempo, fazendo a gente gastar menos energia, mostrando para a gente o mais óbvio ali. Então, quando o seu cliente bate o olho no 20, automaticamente ele entende que vale mais do que 4. Ele não vai parar para poder fazer essas contas para saber que 20% de 20 reais são os mesmos 4 reais. Ele apenas vai bater o olho ali naquela oferta que você acabou de fazer e vai entender que 20% seria bem mais benéfico do que 4 reais. Então, sempre que o seu produto for até 100 reais, anuncie os seus descontos colocando em porcentagem. Agora, no nosso segundo exemplo, a gente já tem um bolo de casamento que custa 800 reais. A gente também vai oferecer os mesmos 20% de desconto ou 160 reais de desconto. E aí, qual que parece mais atrativo? 20% de 800 reais são os mesmos 160 reais. Mas quando a gente bate o olho no 160, ele é maior do que 20. Então, ele chama mais atenção do que 20%. Então, é dessa forma que você precisa descrever os seus descontos. Quando o seu produto for maior que 100 reais, você descreve sempre colocando ali o valor em real de desconto proporcional que você está dando para o seu cliente. Essa é uma estratégia que muitas empresas utilizam e eu tenho certeza que pode melhorar os seus resultados na hora que você lançar as suas promoções e está ofertando, está divulgando elas para os seus clientes. Então, sempre que você for fazer uma promoção colocando algum desconto, lembre-se de apresentar elas aí dessa maneira. Vai trazer mais resultados para você. Se você gostou dessa estratégia, eu tenho mais dois vídeos aqui onde eu contei da ancoragem de preço e também do efeito chamariz. São dois vídeos rápidos com mais duas estratégias simples assim de marketing que você também pode aplicar no seu negócio e melhorar seus resultados. Eu vou deixar esses dois vídeos na descrição, aqui nos cards também, você vai lá para assistir. Aproveita para se inscrever no canal mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, ative o sininho, deixa um joinha nesse vídeo para mim continuar trazendo mais vídeos como esse e a gente se fala no próximo vídeo. E aí